Opa, tu tava criando umas palavras que nem existem O cara me lê Mais um, mais um aí, mais um aí O espaço é pra aquele que merecer Onde tirou? Vai ter pressa lá, hein? 80 de vida, não tem nada Humilha ele, Pesce Não, cê é louco, mano O CS já morreu, babelho Agora a GTA, roleplay Entendeu? Vai VM, trocar tiro Poupou E eu, com todo respeito, troca essa música aí, mano Bota uma de cria, porra Tu não é cria, cê não é o cria do sul Bota uma música de cria Tem fuzil, nós tem também Bola na frente do trilho Pra sentir a força do trem Tem bola, nós tem também Tem fuzil, nós tem também Bola na frente do trilho Pra sentir a força do trem O Tupá virou um sonho Que tá virou impossível Se correr da mira, a laser E nós tem que ter nós sacos de lança-lisro O OCA pega na curva A FAP tá no de pé De G3 nós colo o dedo e bota Pra voltar de ré É o quartel general Do comando vermelhão É o complexo da penha Desci, desci, desci Botei, 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 botei Calma, calma Fica fudido Fui subir no PH Escutei um rajabão Entrei no bequim Encontrei um cana pelo chão Um baleado no mar Acabou minha muni, acabou minha muni, mano Mas eu ia ajudar vocês, caramba Eu ia ajudar vocês, mano Mano, meu vôo que é lobo Calma aí, não matar não Ó, meu vôo que é lobo mau, tá ligado Eu dei o polícia, mano Eu ia ajudar vocês, caramba Na parceria Tem munição, mano Qual a parte tá aqui? Não, não, fica suave, fica suave É o nosso, relaxa Tamo junto, mano Quem que é tu, quem que é tu? O Globo mau, mano, satisfação Vugo de cor Parça, tipo assim Nós sabendo que ia ter nióbicos, ó Mas chegou aí antes que todo mundo, mano Tá ligado? Nós encostou lá no fundo lá Se algum de vocês caísse Nós iamos no primeiro lugar, tá ligado? Mano, mas não pode fazer isso, cara Ah, mano, eu posso o que eu quiser, tá ligado? Não, eu sou uma alma livre A gente tamo junto, rapaziada Sobe aí, bora Então, a prefeitura já tá Se no carro tomar testemunha Então deixa de ser safada Meu caralho, tá entrando Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando Tô botando truita Ô, vai trabalhar todo mundo TÔ botando, tô botando Tô botando, tô botando Tô botando, tô botando Tô pando, tô botando Tô botando, tô botando bota, bota com raiva